Olá pessoal, meu nome é Felipe Rossi, sou bacharel em flauta transversal pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UniRio e sou sargento músico flautista da Banda do Exército Brasileiro, estou residindo aqui em Três Corações, no sul de Minas Gerais estou trazendo para vocês aí a flauta Konig, uma flauta bem bacana aí, Konig, que tem um custo-benefício bem legal e é uma flauta com uma mecânica bacana e uma sonoridade show de bola vou tocar para vocês aqui um trecho da música do Pixinguinha, o Carinhoso para vocês terem uma noção mais ou menos da sonoridade e aí Amém. Amém.